Eita meu Ceará, que a saudade quase me engole, mas dia 30 eu vou estar junto com todos vocês lá no Mucuripe A gente vai extravasar, a gente vai ficar largadinho, todo mundo grudado, colado, suado E eu não vejo a hora, um beijo meu cearense lindo, te amo Fortaleza